Eu vou aqui apresentar três pontos que talvez vocês não saibam. O primeiro deles é que o deputado do PL, Sostenes Cavalcante, aquele que apresentou o projeto dessa lei sobre o estupro, ele fez isso para testar o Lula. Isso mesmo, testar o Lula. Por quê? Porque ele diz que o Lula se diz contra o aborto, portanto ele tem que ser testado, tem que saber se ele é contra ou não. Bom, então, em função disso, já apresento o segundo ponto, que é, você sabia que entre 2015 e 2020, mais de 9 mil meninas foram estupradas? Dessas mais de 9 mil meninas que foram estupradas, aquelas que chegaram a 22ª semana ainda grávidas e pediram, obviamente, o aborto legal para o Estado, simplesmente apenas 362 foram aceitas. E terceiro, caso seja realmente aprovado isso, essa lei que eu estou chamando aqui de lei do estuprador, chamo isso por quê? Porque caso seja aprovado, o estuprador vai virar agora um agente de obrigações legais jurídicas do Estado. Já pensaram nisso? Ou seja, agora, se isso for aprovado, isso é uma coisa que todo mundo já está sabendo, né? Ou seja, o estuprador terá uma pena menor do que a estuprada. A dele pode variar de 6 a 10 anos e a dela de 10 a 20 anos. E, obviamente, o Lira, como um cara também grande representante máximo aí dessa direita, quer simplesmente fazer o quê? Simplesmente, quando muito, aumentar a pena para o estuprador. Mas não tirar essa da estuprada, a não ser que haja pressões muito grandes, e é isso que a gente vai ver aí na sequência dos dias e de meses aí, semanas e meses. Muito bem. É bom lembrar que um projeto de lei como esse é o típico projeto da extrema direita. Ou seja, é ela exercendo sua pauta de costumes que ela é especialista nisso. Como ela nunca tem nada de bom para apresentar na economia, só desgraças, ela simplesmente tenta trair para si essas pautas de costumes. E vejam que, portanto, essa pode ser uma das medidas aí, das leis que vão ser votadas, que vai sair pela culatra. Porque isso simplesmente é um total absurdo. Aliás, para quem acha que o Lula não deu seu parecer sobre o aborto, ele já disse isso publicamente. Pessoalmente, como cristão, ele é contra o aborto. Mas, ele, como chefe de estardo, ele simplesmente trata a questão do aborto como uma questão de saúde pública. Tá certo? Portanto, como uma questão de saúde pública, se é um direito esse aborto legal das mulheres que foram estupradas, ele vai manter isso. Então, até aí, não será nenhuma novidade. Aliás, é sempre bom lembrar que esses pastores que são contra o aborto, em primeiro lugar, as igrejas deles não têm, não pagam imposto. Por que não fazem uma campanha, já que são tão favoráveis à vida, que a estuprada tem que ter a criança? Então, por que eles não se organizam para fazer campanhas de adoção? Certo? Porque é muito simples, né? Falar que tem que ter o filho e quem é que vai criar? Tá aí, solto no mundo. Isso não existe, portanto, se as igrejas fazem isso, de jeito nenhum. E mais, esses pastores, essas igrejas, adoram a crise econômica, adoram a desgraça. Só não pode admitir. Quanto pior a situação econômica, quanto maior o caos social, quanto maior a desigualdade, mais gente procura esses pastores e procuram essas igrejas. Pode perceber que nos países centrais, onde tem mais riqueza, as pessoas frequentam menos a igreja. As pessoas leem mais livros, as pessoas vão ao cinema, as pessoas se apropriam da cultura, se ocupam de outras coisas. Ou seja, a desgraça é um campo propício para a religião. E é isso que esses caras só não podem abertamente dizer, mas eles adoram essa situação de desgraça que nós temos. Não é à toa que esse evangelismo está crescendo. Afinal de contas, essa relação entre pastor e ovelhas é o que se põe nessas igrejas. Nós, de esquerdas, defendemos o quê? Que o indivíduo tem que estudar, tem que conhecer, tem que ter opinião, opinião fundada na ciência, e que, portanto, não tem que ter essa relação de o pastor diz, a ovelha obedece. Não. Você tem que ter seu conhecimento, você tem que forjar a sua opinião pautada na ciência. Então, por isso que, obviamente, você tem aí situações totalmente distintas aí no que se refere ao combate à cultura. não é à toa que essa extrema-direita coloca o próprio combate à cultura como uma coisa central dentro aí da sua linha da pauta de costumes. Mas, não é à toa que nós aqui, de esquerda, defendemos o anticapitalismo. Porque, obviamente, uma das questões centrais que você tem aí para manter essa desigualdade é essa picaretagem desses pastores com suas ovelhas ou, então, os seus evangéguis. Sejam os próprios pastores, sejam essas ovelhas. Bom, ficamos por aqui. Dê o like, comente aqui embaixo, inscreva-se no canal e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima. Tchau.